Danilo Cavalcante, o brasileiro condenado à prisão perpétua que fugiu da cadeia nos Estados Unidos, foi capturado nesta quarta-feira, dia 13, pela polícia da Pensilvânia. A captura acontece depois de 14 dias e de uma mega-operação com 500 policiais e participação do FBI. Mesmo assim, Cavalcante conseguiu caminhar por cerca de 38 quilômetros, roubar uma van, um rifle e trocar tiros com o morador. Danilo Cavalcante foi condenado à prisão perpétua no dia 16 de agosto por esfaquear e matar sua ex-namorada Débora Brandão, também brasileira, com cerca de 38 perfurações na frente dos seus filhos, de 4 e 7 anos na época, em agosto de 2021. E estava foragido desde o último dia 31, quando conseguiu escapar da prisão escalando paredes. O brasileiro saiu do país em 2018, também foragido, após matar um estudante no Tocantins. Ao longo dos dias de procura, as autoridades da Pensilvânia foram subindo as recompensas para que encontrasse Cavalcante. A mais recente delas oferecia 25 mil dólares, cerca de 123 mil reais. Além disso, ele também foi incluído na lista de procurados pela Interpol. A operação de busca, que durou 14 dias, ingariou críticas pela demora de encontrar o fugitivo dentro de um perímetro de poucos quilômetros. O tenente-coronel George Baives, responsável pelas buscas, negou falhas e disse que a tática era cercar o brasileiro e estressá-lo, até que ele ficasse acuado e fosse finalmente encontrado.